Vamos imaginar agora que você tem que resolver de maneira recursiva o seguinte problema. Imprima os elementos de um vetor do último para o primeiro, ou seja, de trás para frente. Então o que é que nós devemos pensar? Primeiro, qual é o caso básico para esse problema? O caso básico é bem simples. Se você tem um vetor que contém um único elemento, o resultado é a impressão desse único elemento. Como é que eu obtenho os demais casos? Então veja, eu posso imprimir o último elemento, porque eu sei como calcular o índice desse último elemento a partir do valor de n, que é a quantidade de elementos que o vetor tem. E feito isso, eu posso de maneira recursiva mandar o computador imprimir o restante dos elementos. Então vamos ver como fazer isso em C++. Então aqui eu tenho o meu vetor v e a quantidade de elementos n. Como o problema trata da impressão dos valores, vamos definir aqui um procedimento. Então vamos chamar esse procedimento de imprimir. O que é que ele recebe como argumento? Um vetor v com capacidade máxima e um valor n. Regra para a implementação das funções recursivas. Assuma que, por mais que você não tenha implementado ainda a função imprimir, sempre que você precise imprimir um vetor de inteiros com n elementos, você pode chamar este procedimento aqui como solução. Então vamos agora fazer a implementação desta função. Então, caso básico, se a quantidade de elementos em v for 1, eu sei que o resultado é apenas a impressão desse único elemento. Então, se o n é 1, no índice n-1 que é 0, eu tenho o resultado. Se não, o que é que nós podemos fazer? Veja o seguinte. Eu sei que eu tenho n elementos, como eu quero imprimir o vetor de trás para frente, então eu posso imprimir o valor do último elemento. Cout v do n-1, tal qual lá no caso básico, porém agora eu preciso imprimir o restante dos elementos. Então, como é que eu faço isso? Seria muito bom se eu tivesse uma função que eu pudesse chamar que imprime os elementos de um vetor. Nesse caso, nós temos qual? A própria função imprimir. Então, chamamos ela, passando como argumento o próprio vetor v, porém agora nós utilizamos como parâmetro n o valor de n-1. Então, no caso, na primeira chamada eu teria aqui um vetor com n elementos, na segunda n-1, na terceira n-2, até que o valor do n chegue ao caso básico. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Se o vetor v tem mais de um elemento, imprima o último elemento e após isso imprima os demais elementos do vetor. Então, veja, imprima os demais elementos do vetor. Vamos ver se essa solução funciona. Então, vou chamar o procedimento a imprimir, tendo como entrada o vetor v e n como sendo o seu número de elementos. Então, veja, 5, 4, 3, 2, 1. Imprimi o vetor na ordem inversa. Por quê? Se o meu vetor tem um elemento, imprima esse único elemento. Se não, estou imprimindo o último e mandando o computador imprimir os demais elementos. Agora, veja que interessante o que você pode fazer com as funções recursivas. E se eu quisesse imprimir o vetor do primeiro para o último elemento? Seria muito simples. Bastaria eu inverter a ordem destas duas instruções. Por quê? O que eu estaria dizendo agora é, se o vetor tem mais de um elemento, então imprima os n-1 elementos a partir do início e depois imprima o último elemento do vetor. Se eu executar isso aqui, veja que o resultado é o vetor na sua ordem original. Agora que você já viu como fazer a impressão dos elementos de um vetor de maneira recursiva, tanto na ordem quanto na ordem inversa, será que seria muito difícil implementar uma função que calcula a soma dos elementos do vetor? Veja só. Se o meu vetor contém somente elementos inteiros, eu poderia criar uma função que retorne o inteiro, que é a soma dos seus elementos. Vamos chamar essa função de somar. O que ela recebe como entrada? Então recebe um vetor v, tem capacidade máxima, e um valor n qualquer. Então, de novo, o que eu devo assumir é que, no meu programa, embora eu não tenha implementado ainda a função somar, sempre que eu quero o somatório dos elementos de um vetor, eu posso chamar esta função aqui. Qual seria o meu caso básico? Bom, se eu tenho que somar os elementos de um vetor, e o meu vetor só tem um único elemento, elemento, a soma é este único elemento, é o próprio. Então, se o meu n for igual a 1, eu devo retornar o v no índice n-1. Se não, o que eu posso escrever como resultado? Bom, eu posso fazer o seguinte, caso o meu vetor tenha mais de um elemento, eu posso retornar o valor do último elemento, mais a soma dos elementos anteriores do vetor. Ou seja, eu chamo a própria função, com n valendo n-1. Então, é exatamente a mesma lógica da impressão. Então, quando eu tenho um vetor com n elementos, o resultado é o último elemento, mais a soma dos elementos anteriores a ele. Vamos aqui apenas fazer um teste. Então, cout, soma corresponde ao resultado da função somar, tendo como entrada v e n. Então, veja, soma 15. Ok.